Olá, queridos, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês, entrando para gravar esse vídeo, para falar a importância, o tema da meditação. E por que meditar? A Bíblia dá muitas razões para meditarmos. Vejamos alguns delas, queridos. Devemos meditar porque a Bíblia ensina e ordena que meditamos. Lembremos-nos outra vez que devemos meditar na palavra de Deus e não em outras coisas. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Queridos, meditar agrada a Deus. Salmos 19, versículo 14. Eu vou aqui para o Salmos 19, versículo 14. Salmos 19. Eu estou indo para o Salmos 19, versículo 14, que nos fala assim, no Salmos 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e redentor meu. Davi aqui falando da meditação, né? Glória a Deus. Lá em Filipenses, Salmos 104, também 34, fala. Podemos imaginar que Jesus meditou. Ele ia para o monte orar constantemente. E sozinho. E aí meditava na palavra de Deus. Pedro e os demais apóstolos meditaram em Atos 10, 19. A meditação nos faz crescer espiritualmente. E ela nos alimenta. 1 Timóteo 4, 14. Vamos ver aqui na Bíblia também. 1 Timóteo 4, 14. Glória a Deus, meus queridos. 1 Timóteo 4, versículo de número 14, diz, Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado, mediante a profecia com a imposição das mãos, os presbitérios. Deixa eu ver se foi esse mesmo que eu marquei aqui. Estou falando aqui. É 1 Timóteo 4, 15, gente. 1 Timóteo 4, 15. Fala assim, Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visto por todos. Então, ele começa falando de meditar, refletir, não é verdade? Então, essa meditação nos faz crescer espiritualmente. Ela nos alimenta, como está dizendo aqui no 4, 15. Diz, medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Então, há uma alimentação para o espírito, a meditação. Glória a Deus. Meditar na palavra de Deus nos faz bem-sucedidos e prósperos. Josué 1, 8. Lá em Josué 1, 8 fala isso. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia. Josué 1, 8. Estou indo para Josué 1, 8. Cheguei aqui. Deuteronômio. Próximo livro é Josué. Josué 1, 8. Olha como diz aqui Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Estou procurando, gente. Não cesse de falar este livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará, será bem-sucedido. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então, quando meditarmos, continuando, queridos, né? Da palavra. Meditar na palavra de Deus nos faz bem-sucedidos e prósperos, né? Josué 1, 8. Quando meditar, nós somos convidados a meditar em todos os momentos de nossa vida. Devemos meditar de dia e de noite, como diz Josué 1, 8. Nas vigílias da noite, estamos 63, 6. Vamos ler aqui. No meu leito, Davi dizendo, Quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Olha que coisa profunda e tremenda. Davi dizia que no leito dele, ele meditava em Deus, né? Dos feitos do Senhor, que os livramentos que Deus tinha dado para ele, os milagres que Deus tinha concedido. É isso que nós temos que meditar, queridos. Amém? Mas devemos meditar especialmente em uma hora escolhida. Você sabia? Em uma hora definida. Devemos ter um trecho da Bíblia, um versículo, um capítulo e um tema da palavra de Deus. No qual devemos meditar e continuar meditando durante todo o dia. Salmo 5, versículo 3, fala. E onde meditar? Pastora, para uma boa meditação é necessário um lugar apropriado. Onde não haja distração, é preciso isolar-se para se concentrar. Não foi sem razão que Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás. Mateus 6, 6. A Bíblia diz que é para orar e o nosso Pai que está no céu vai nos ouvir. Isaac escolheu meditar no campo. Olha que tremendo. Eu também quando estou ali, às vezes, muitas das vezes pescando ali com a vara, mas meditando na palavra de Deus, né? Meditando. Muitas das vezes parava, ficava sentadinha nos campos, olhando naquela imensidão, vendo os feitos do Senhor e meditando na sua palavra. Então, queridos, eu quero te falar que meditar, para uma boa meditação, é necessário um lugar apropriado, onde não haja distração. É preciso isolar-se, concentrar-se. Amém? Isaac, né? Ele escolheu meditar no campo, certamente porque era um lugar tranquilo. Gênesis 24, 63. Você pode ler isso. Em Gênesis capítulo 24, 63. E Pedro meditou no terraço. Atos 10, 19. Qual é o resultado da meditação? Como resultado na meditação, temos uma comunhão com Deus. Amém? Ele torna o homem feliz. Glória a Deus. Salmos capítulo 1, versículo 2. E lhe trará um avivamento interior. Às vezes tem crente que está frio espiritualmente, devido não meditar na palavra de Deus. O seu progresso será evidente e manifesto. E como resultado, teremos cumprido a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 15. Eu quero encerrar com 1 Timóteo 4, 15. Vou procurar aqui. Livro de 1 Timóteo 4, 15. Vamos ler aqui. Pense a licença. 1 Timóteo. Capítulo 4, versículo 15. Medite essas coisas. Dedique-se a elas. Para que o seu progresso seja visto por todos. Amém? Então, medite na palavra. Glória a Deus. E dedique-se a essa palavra. Esse progresso é um crescimento. É uma autolibertação. Porque a palavra, ela traz libertação. Na palavra, quando nós lemos, a gente vê muitas das vezes que tudo que nós estamos fazendo está errado. E que nós temos que voltar para Jesus, para a palavra de Deus. A minha oração é que você que aí que está inquieto, sem força para orar, sem força para lidar com os problemas, que você tire um tempo para meditar na palavra de Deus, para refletir nesta palavra, para ter comunhão com o Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu entrego os ouvintes, meu Deus, os meus seguidores, que eles possam reservar um tempo para ti, Pai. Criar este tempo a sós contigo, para que o Senhor possa falar face a face com eles. Para que o meu Deus, rico em misericórdia, graça e amor, se manifeste para eles. Para que o Senhor possa trazer a paz interior dentro de cada ser. Que o Senhor convide-os, eles, para a meditação. Vá lá, Espírito Santo, toque no ser deles, Espírito Santo de Deus. Convide-os essas pessoas para meditar, para refletir em tudo aquilo que eles têm vivido, em nome de Jesus. Que eles possam se achegar a ti, em tempo de te poder encontrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos leva às águas tranquilas, às águas de refrigério. Refrigera a alma de todos, em nome de Jesus.